Olá pessoal da TV Contes, cultura, esporte, curiosidades, fatos históricos e marcantes, tudo o que acontece em Condeuba e região. TV Contes, você antenado com a gente. Olá pessoal da TV Contes, hoje estamos aqui, dia 12 de 12, 2021, estamos aqui na comunidade Bem TV. Vamos mostrar para vocês aqui, água, água, o rio aqui bastante cheio, para onde vai parar ali na nossa barragem de Condeuba. Vou mostrar algumas imagens aqui para vocês. O que é o meu ganha-pão, porque eu ia comprar o café. Aqui é o rio Bentivir, pessoal. Essa água aqui vai parar aqui na barragem de Fundelba. Depois eu vou estar fazendo um vídeo aqui da barragem de Fundelba, como ele está ficando. Oi, pessoal! Aí, minha pequena aqui, tá gostando aí, pai? Do rio? Você gosta do rio, né? Então, beleza. Eu vou estar mostrando para vocês agora outros pontos, outras barragens aqui do nosso município aqui de Fundelba. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti